E tudo o que o pastor fala, acredita que é divino, meu irmão? Aquilo que o pastor falar dentro da Bíblia, você deve obedecer, você deve escutar. Este é o pastor Aijalon Berto Florencio, líder de uma igreja em Pernambuco. Mas o que aconteceu com esse religioso? Ele foi preso por intolerância religiosa e por descumprir ordens da justiça. Aijalon já vinha respondendo a outras duas ações penais por racismo e homofobia. Além disso, ele é acusado de injúria racial e transfobia pelas redes sociais. Mas quais foram os supostos crimes cometidos pelo pastor? Tudo está relacionado a publicações de vídeos no Instagram com discursos que ferem a liberdade de prática religiosa e a dignidade da coletividade. Isso mesmo, o chamado discurso de ódio. Esse painel, na verdade, representa um ponto de contato com forças místicas intrinsecamente ligadas à feitiçaria. Em certo caso, o pastor associou conceitos como feitiçaria e entidades satânicas a pinturas de painéis sobre a religiosidade afro-brasileira em um túnel no Recife. Além disso, o religioso fez um discurso associando painéis com símbolos da cultura afro a referências malignas e a espíritos das trevas. Nós entendemos também que ele é fundamentalista. Nós não queremos dizer que todos os pastores pensam igual a ele. É preciso fazer esse destaque. Mas ele tem que responder pelo crime que cometeu. Segundo as autoridades que denunciou Aijalon Berto, seus crimes foram por praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião. Tudo por meio de comunicação social e publicações na internet. Segundo a esposa do pastor, a pastora Raiane Berto, a porta da residência do casal foi arrombada durante a prisão. Vamos ouvir. Chegaram na maior agressividade. Até o portão tiraram do lugar. Aqui não é casa de bandida, aqui é casa de pastores, aqui é casa de crente, de homem e de mulher de Deus. Graças a Deus, meus irmãos, eu sou a pastora Raiane Berto, sou a esposa do pastor Aijalon Berto. E como todos já sabem, na quinta-feira, dia 27 de abril de 2023, o meu esposo foi levado preso, acusado de intolerância religiosa. Bom, antes de a gente entrar nesse assunto religioso, eu preciso contar pra você como foi todo o ocorrido nesse dia. Eu e meu esposo, na noite anterior, estávamos dormindo na sala. E por volta das 6 horas, 6h20 da manhã, eu acordo com meu esposo me chamando e dizendo que escutou um barulho. Daqui a pouco o interfone toca, ele atende, a princípio ninguém se identifica, ele pergunta quem é, a pessoa apenas pede pra que ele vá até o portão e abra o portão. Eu não sei você, mas aqui na nossa casa, eu e meu esposo só abrimos o portão, ou quando nós conhecemos a pessoa, ou quando a pessoa se identifica. Enfim, não houve identificação a princípio. Meu esposo, depois de um longo período, insistindo pra saber quem era, que estava do outro lado do portão, me informaram pela polícia. Me informaram que era a polícia. Ele disse que iria abrir o portão, mas logo após ele colocar o interfone, no gancho novamente, nós escutamos um estrondo muito alto. Era o portão da nossa casa sendo arrombado. Logo em seguida, meu esposo começa a gritar dentro da nossa casa, dizendo que iria abrir a grade, que iria abrir o portão. Mas logo em seguida, nós já escutamos outro estrondo, que era o arrombamento da nossa grade, da grade da nossa casa. Nós ficamos muito assustados, corremos pro nosso quarto, deixamos a porta aberta, mas corremos pro nosso quarto, e ficamos pensando, meu Deus, será que é a polícia realmente? Porque eu não sei se você sabe, o meu esposo recebe ameaça de morte, por causa da pregação do Evangelho. Tiveram pessoas que mandaram mensagem pra ele, dizendo, eu vou matar você, eu vou matar sua esposa, eu vou matar sua filha. Era bom que a sua casa pegasse fogo com você, com a sua esposa, com a sua filha dentro. Veja só, como as pessoas tolerantes ao Evangelho são. Ainda de acordo com Rayane, a prisão ocorreu por volta das seis horas da manhã. No local estava também a filha do pastor. Ela continua com seu desabafo, dizendo, meu esposo não cometeu crime algum. A única coisa que ele fez foi pregar, que está escrito na Bíblia Sagrada. A única coisa que ele fez foi isso. Se a Bíblia fala, meus irmãos, que idolatria é pecado, que feitiçaria é pecado, que homossexualismo é pecado, eu e você, e o pastor como cristão, devemos pregar o que a Bíblia diz em sua essência. Não devemos temer as retaliações, os ataques do inferno, porque eu creio que isso tudo que aconteceu foi uma movimentação satânica, sim, mas maior é quem está conosco. Ele é o general de guerra que está pelejando pela vida do meu esposo, porque ele não está sozinho, ele tem o senhor dos exércitos ao lado dele, ele tem a minha, a minha filha, nós estamos orando por ele, ele tem uma família que intercele por ele, ele tem uma igreja que clama por ele. O MPPE pediu que a justiça determine ao pastor a obrigação de remover o vídeo objeto da denúncia. Além disso, o religioso devia fazer a reparação de danos morais coletivos de pelo menos 100 mil reais e, como retratação, fazer divulgação de material educativo sobre intolerância religiosa, especificamente sobre religiões de matriz africana. Mas a casa vai cair. Esse caso do pastor de Pernambuco, que foi preso, trata-se de intolerância religiosa. E com a ação decisiva do Estado, conforme manda a lei, ele sofreu perseguição e censura. Por isso, se deve ter muito cuidado ao falar sobre crenças de matriz africana ou até mesmo enfatizar a divergência do cristianismo em relação a outras religiões. Avisa aí, ó, nesses endemoriados de Itaboraí, o tempo da bagunça espiritual acabou, meu filho. A igreja está na rua, a igreja está de pé, a igreja está de pé. Pode matar galinha. Pode fazer farofa. Pode fazer o que você quiser. Itatímo mais, prepara para ver muito o centro de Umbanda sendo fechado na cidade. Eu declaro, vem um tempo aí, ó. Deus vai começar a salvar esses pais de santos que tem aqui na cidade. Você vai ver a coisa que você nunca viu na vida. Chegou o tempo, Itaboraí. Aquele espírito maligno de roubaria na política acabou. Pelo amor da população brasileira, respeita o nosso tambor, cara. Respeita. Olha para a religião de você, irmão. Quantos bispos, quantos pastores que são falsos profetas, cara. Quantas maldades que acontecem aí. Quantos políticos corruptos que são da religião de vocês. Então a Umbanda é amor, a Umbanda prega paz, o Canomblé também, tá? Então, me desculpa, pastor. Deus vai envergonhar vocês. A liberdade religiosa no Brasil é uma realidade sob sério risco. Ficamos por aqui. Deus abençoe você. E até breve. Deus abençoe você.